...da doação de leite humano, um dado importante e que a procura é sobre essas informações, inclusive, tem aumentado. O Washington Luiz vai trazer informações sobre o que é o leite humano, é pra que serve, é como é que pode ser doado. Pois não, Washington? Tribuna Livre Olha, Bruno, é indescritível, né, quando uma mãe, ela passa a amamentar, né, Porque você sente a evolução do filho, né, quem é pai sabe muito bem disso, e a gente que é pai sabe, e quando filho também a gente sabe, tem os históricos. Eu, até um ano e meio, dois anos, eu também amamentava, era minha mãe amamentando a minha irmã e eu do outro lado. Por isso, essa estrutura que Deus, graças a Deus, me deu, né, de uma estrutura mais forte, de aguentar o rojão, como diz no ditado. Então, é importante que as mães tenham esse conceito de que amamentar é saúde, é vida, né. E a doutora Thaís Ribeiro está aqui conosco, que é diretora do Banco de Leite aqui da Paraíba. Doutora, muito obrigado por atender, uma satisfação encontrá-la aqui. Queria que a senhora contasse pra gente como é que tem sido feito esse trabalho de conscientização, esse é o primeiro ponto, né, de você poder amamentar e também doar, né, que é um gesto, assim, humanitário e fantástico, né. Bom dia. Bom dia, bom dia, Bruno, bom dia, eu acho um prazer receber vocês aqui. E essa é a questão, né, a gente estimula muito pra que as mães amamentem. É o primeiro objetivo principal do Banco de Leite. As mães serem orientadas a amamentar, então, a rede de bancos de leite está em todo o estado, são seis bancos, 21 postos de coleta, pra que a equipe que a gente forma e qualifica orientem as mães para amamentar. E se ela amamenta os bebês dela, saudáveis, em casa, existem muitos bebês. São mais de mil bebês por mês, Washington, que a gente atende nas UTIs neonatais. Bebês prematuros, de baixo peso, pequenos, com alguma doença, que as mães, por não estar em contato com o filho, não conseguem amamentar. Então, vem essas mulheres que estão em casa com seus filhos saudáveis, ajudar outros bebezinhos para serem amamentados. Então, a gente faz esse chamamento das mães que estão em casa amamentando, com excesso de leite, busque o Banco de Leite para ser uma doadora. Doutora, como é que é feito o armazenamento? O Vital, pode mostrar ali rapidamente? Ele está totalmente protegido, né, ele recebeu todo um processo para que possa ter entrado. A gente não está tendo acesso, mas o cinegrafista, sim. Como é que funciona? Isso, a mãe entra em contato com o Banco de Leite, e o Banco de Leite vai até a casa da mãe, oferece um material esterilizado para que ela possa fazer a coleta dela, conservar no congelador dela, e o Banco de Leite volta para a casa da mãe, para fazer esse trabalho de coletar, de recolher o coletado por ela. Chega aqui no Banco de Leite, ele passa por um processo de pasteurização, de controle de qualidade, onde realiza diversos exames, para chegar num bebezinho prematuro, pequenininho, com certificação e com qualidade. Esse é o nosso trabalho. Então, basta que a mãe apenas entre em contato com o Banco de Leite. Agora, doutora, a importância que é você amamentar, até que idade a mãe pode amamentar um filho, o que é que é salutar para uma criança crescer saudável? O leite materno, ele é o melhor alimento para a criança, é o alimento padrão ouro, e além de ser um alimento, ele também, na sua constituição, está cheio de fatores de proteção, que vai proteger a criança, inclusive de fator anti-dengue, da Covid, de outras diversas doenças, a criança é protegida porque passa a imunidade da mãe para o filho. Aí, se para o bebê que está saudável em casa, é recomendado que ele amamente exclusivamente seis meses, continuado por dois anos ou mais, como você foi amamentado, por exemplo, que dá saúde para a criança, a quantidade de vitamina A, de vitamina C, de proteínas e calorias, até depois dos dois anos de idade, é suficiente para seu bebê através também do leite materno. Imagine para aqueles bebezinhos prematuros, que estão numa unidade neonatal, com risco de infecções constantemente. Por isso, a importância do leite materno como padrão ouro para a alimentação, para a recuperação da saúde e também para fatores de proteção e construção da imunidade da criança, que ela não tem ainda. Vai construir com o decorrer do tempo. E, através do leite materno, a natureza criou essa ferramenta para que se desenvolvesse a imunidade dos bebês. Muito obrigada, viu? Para entrar em contato com o Banco de Leite, através do Instagram, arroba bancodeleite.anitacabral, que a mãe consegue lá encontrar o link do nosso WhatsApp, ou pelo WhatsApp, 839-9103-0059. Então, isso aí, Bruna. Uma grande oportunidade, encerrando nossa participação aqui, desse local maravilhoso, local que salva vidas, né? Porque uma criança amamentada com leite materno é uma outra história. Tudo bem que existe a tecnologia, mas vou dizer a você, a natureza, ela ainda é um ponto fundamental para que uma criança possa crescer e saudável. Bruno Pereira. Obrigado, Washington. Um grande abraço a todas as mães, as mulheres guerreiras, inclusive aquelas que lideram esse movimento, que é um movimento bacana de solidariedade, de gesto, de amor com o próximo. Minha gente, com o aumento das chuvas, eu mudei assunto.